Olá pessoal, segundo dia aqui em Madrid. Hoje a gente vai começar o nosso passeio pela Plata Maior. Esse edifício cheio de pinturas e o mais antigo da praça é a Casa de la Panaderia, uma padaria que mais parece um palácio. Nessa praça era onde eles faziam o controle do comércio da região no século XV. E um fato curioso é que ela já passou por três grandes incêndios ao longo da história e teve que ser reconstruída as três vezes. Um dos monumentos principais é essa estátua de Felipe III, o rei que remodelou a praça e construiu a estrutura que vemos hoje. Essa estátua foi um presente do Duque de Florença da época e ela ficava em uma casa de campo. Foi a rainha Isabel II que deu a permissão para a Prefeitura de Madrid transferir o monumento até a praça no ano de 1848. Saindo dali, fomos para o Mercado de San Miguel, que fica bem pertinho. Esse mercado foi construído em 1915, onde antes existia uma igreja com o mesmo nome. Hoje ele é reconhecido como um dos principais mercados gastronômicos do mundo e vende comida de todas as regiões da Espanha, não só de Madrid. As azeitonas espanholas são muito boas. Amantes de azeitonas como eu, não deixem de provar. Eu achei esse mercado bem organizado, gente. Parece mais uma galeria de bares. E o mercado não é muito grande, mas tem bastante variedade de produtos. O que você descobriu? O que você descobriu? Como fica perto, a gente resolveu dar uma passadinha no restaurante mais antigo do mundo, segundo o Guinness Book, o Boutinho. A especialidade da casa são os leitões e cordeiros assados ao estilo castelhano, mas a gente não provou os pratos porque não estava na hora do almoço ainda. Próxima parada, mais uma praça importante de Madrid, a Puerta del Sol. Aqui é onde acontece a contagem regressiva para a virada do ano, que é televisionada para toda a Espanha. Uma tradição dos espanhóis na virada é comer uma uva a cada abadalada do relógio para trazer sorte. Eles vendem no mercado uvas sem casca e sem semente para evitar do pessoal engasgar, coisa que costumava acontecer, já que são muitas uvas para poucos segundos e ninguém queria virar o ano sem sorte, né gente? Outro destaque dessa praça é a estátua do urso e o medrone. O urso é um símbolo de Madrid porque, na Idade Média, quando a cidade foi fundada, existiam muitos ursos na região. Já o medronho diz a lenda que essa árvore virou um símbolo após salvar muita gente que comeu do seu fruto da peste que assolou a cidade no século XV. A Gran Via é uma das avenidas principais de Madrid e é onde fica a maior concentração de teatros e cinemas da cidade. Nosso almoço foi no restaurante italiano Oven e é muito boa comida, eu recomendo. Dali seguimos para a Plaza de Espanha. Aqui fica um monumento em homenagem ao escritor madrilenho Miguel de Cervantes. O Obelisco traz imagens de personagens do livro Don Quixote, que é um clássico da literatura espanhola. Caminhamos até o Templo de Debod. Esse templo foi doado à Espanha pelo Egito nos anos 60 como forma de agradecimento porque a Espanha havia ajudado na reconstrução de um outro templo no Egito. Para adaptar essa obra ao clima espanhol, eles instalaram um ar-condicionado quente no interior do monumento para criar um clima mais seco parecido com o do lugar de origem, que é a Núbia. Ao redor da obra, onde estão essas pedras no chão, costuma ter água, que cria um espelho lindo para fotos e representa o rio que existe na região original do tec. Terminamos o dia na Puente de Toledo. Essa ponte fica numa região que não é muito turística e ficou um pouco longe do Templo Egípcio, então a gente chamou o Cubify para vir até aqui. Ela tem o estilo barroco e foi construída de 1718 a 1732. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês um dos monumentos mais importantes de Madrid, o Palácio Real. Então não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!